Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a volta do imposto sindical. Um absurdo completo aprovado pelo STF com mudança de entendimento de juízes. O Gilmar Mendes já tinha votado de um jeito, voltou atrás, mudou o voto dele e coisa e tal. Um absurdo completo, né? É quase que o STF agora virou o chancelador da democracia brasileira. O povo não quer imposto sindical, o Congresso não quer imposto sindical. Ah, mas o STF está com peninha dos sindicatos, né? Vamos entender por que o STF resolveu ajudar os sindicatos nesse caso? Porque, vocês sabem, não tem nada na lei que diga isso. Não tem nada para o STF agir dessa forma, né? Então, por que ele decidiu fazer isso? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu lá com o arroba Ancapsobot. Eu estou sem o meu sistema aqui, não consigo acreditar o pessoal que sugeriu a notícia. Mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, a gente já falou sobre esse caso aqui. Há algum tempo que o STF vem avaliando essa questão da contribuição assistencial. Então, repara que não é propriamente um imposto sindical, mas é basicamente a mesma coisa. O que que acontecia? Até 2017, você tinha as duas coisas. Você tinha o imposto sindical, que era obrigatório, e você tinha a contribuição assistencial, que os sindicatos colocavam. Eles faziam uma reunião do sindicato, decidiam cobrar essa contribuição assistencial, e essa contribuição era cobrada mesmo das pessoas que não eram afiliadas ao sindicato, ou que não participavam do sindicato. Todo mundo tinha que pagar. E aí que é o problema, é o que eu falo para vocês. Eu sou essencialmente voluntarista. Se as pessoas querem se associar, fundar um sindicato, cobrar uma mensalidade, decidir o valor da taxa que elas vão pagar, cara, se for tudo combinado entre as pessoas, for tudo da forma correta, eu não vejo problema nenhum nisso. O problema vai justamente quando você obriga as pessoas a pagarem alguma coisa. Aí está errado, isso não faz sentido. Então, o imposto sindical era muito errado, porque justamente obrigava as pessoas a contribuir para o sindicato. Muitas vezes as pessoas não queriam. Aliás, na maior parte das vezes as pessoas não queriam, porque a verdade é que a receita dos sindicatos caiu 99% com o fim do imposto sindical. Ou seja, mostra que ninguém queria contribuir com o sindicato nenhum. Eles só contribuíam porque eram obrigadas pela lei. O sindicato simplesmente não presta nenhum serviço que seja, de fato, relevante para os trabalhadores. Enfim. Mas além do imposto sindical, antigamente tinha também essa contribuição assistencial, que o sindicato decidia e coisa e tal. Só que aí, na contribuição assistencial, por default, você tinha que pagar. Mas você podia botar a carta de oposição, dizer que você não queria pagar essa contribuição assistencial, e daí você não pagava isso. Só que aí o pessoal reclamou, porque por default, se você não fizesse nada, você acabava sendo descontado na sua folha de pagamento. Por que você é descontado? Porque o sindicato obrigava a empresa a descontar na folha de pagamento. A empresa não vai comprar essa briga. Essa briga é do sindicato com os empregados. Então, ela ia lá e botava na folha. Se você não corresse atrás de fazer a oposição, que ele chama de escrever a carta de oposição, isso era descontado do seu salário. Pois bem, o STF já tinha uma ação na justiça, já tinham dado ganho de causa aos trabalhadores antes, inclusive em outras instâncias da justiça, de que o sindicato não pode fazer isso. Ele não pode criar uma contribuição do nada e cobrar de todo mundo. E a pessoa ter que pedir para sair. Não, a pessoa tem que... Ela voluntariamente tem que votar dizendo que quer contribuir. Se ela não disser isso, ela não pode ser cobrada. Então, acabou essa contribuição assistencial antes mesmo do fim do imposto sindical. Então, essa ação é mais antiga. Essa contribuição assistencial que tinha antes que o sindicato decidia em assembleia e forçava as pessoas a pagar, já existia antes. E aí, o que aconteceu nesse caso? Tinha essa ação na justiça e aí o STF agora mudou de ideia. O Gilmar Mendes mudou de ideia. E mudou o voto. Ele tinha votado contra esse negócio também. Agora disse que é a favor e coisa e tal. E a desculpa que ele deu é que não que numa democracia o sindicato... Cara, isso é que eu não entendo, bicho. Olha só. O STF é para ler a Constituição e aplicar o que está na Constituição. Onde na Constituição que está dizendo que o sindicato tem que fazer parte, tem que ser financiado e coisa e tal. Tem lugar nenhum isso. Tem a livre associação. Você se associa a uma entidade se você quiser. Isso está na Constituição. Essa parte do sindicato ser importante, não sei o que lá, e tem que ter imposto sindical. Isso não está mais lá. Isso foi tirado justamente pela reforma sindical, pela reforma trabalhista do Temer. Então, ou seja, é um absurdo esse negócio de forçar o trabalhador novamente a pagar imposto sindical. Mas o que está por trás disso? O que está por trás disso é o seguinte. A esquerda está morrendo. Eu estou explicando para vocês isso há um tempão. A informação descentralizada faz com que as pessoas conversem entre si e, com isso, elas se percebem muito mais de direita, muito mais conservadoras. E o governo não gosta disso, porque o governo quer ir para a esquerda. Todo governo quer ir para a esquerda. Por quê? Porque a esquerda quer um governo maior, quer mais gastos do governo, quer mais gente pagando imposto, mais poder. Então, o que a gente está vendo acontecer aqui é justamente uma briga entre governo e sociedade. O governo não é mais um representante da sociedade. Não, ele tirou a máscara. Na verdade, ele nunca foi, mas ele sempre vestiu aquela máscara. Não, porque nós representamos a sociedade. Então, agora caiu a máscara. Não tem mais essa, não. O governo está vendo o lado dele. Vocês aí que se virem vão pagar imposto para a gente. Isso nunca acabou bem na história, quando aconteceu. Sempre teve uma revolta, uma revolução e coisa e tal. Está cada vez mais isso. O governo se descolando da sociedade, acusa a sociedade de ser de extrema direita, não sei o que lá, de ser golpista, e não sei o que lá, quando, na verdade, não tem evidência de nada disso. Só tem evidência de que eles não gostam do governo do jeito que está hoje, desse excessivo poder do STF, desse governo de esquerda do Lula, enfim. Então, é isso que está acontecendo. O próprio STF quer se proteger. Então, ele quer que você tenha, ele quer ter a possibilidade de fazer manifestações a favor da esquerda, a favor do socialismo. E daí que ele sabe que a esquerda não consegue mais juntar a gente. A única forma que a esquerda sempre conseguiu juntar a gente é através de sindicato. O sindicato tinha dinheiro, bancava aqueles ônibus que iam para as manifestações a favor do Lula e coisa e tal, fazia lá o pão com mortadela, todo mundo conhece, o pessoal ia lá fazer os protestos da esquerda sempre através de sindicato. Então, é isso que o Gilmar Mendes está querendo, é isso que o STF como um todo está querendo, que a esquerda volte a ter gente na rua para brigar com a direita, porque eles estão morrendo de medo das manifestações de direita. A direita, o pessoal vai para a rua mesmo, por livre e espontânea vontade. A esquerda precisa ter um jeito de bater nesse pessoal, de impedir que esse pessoal faça isso, ou pelo menos mostrar um projeto ou um protesto tão grande quanto. Então, esse é que é o problema. E aí, eles decidiram, então, que essa contribuição assistencial é permitida. Então, eles não voltaram com o imposto sindical diretamente, eles voltaram com essa contribuição assistencial e deixaram claro na decisão que você pode se opor. Você pode escrever uma carta dizendo, olha, não quero contribuir, não quero pagar essa contribuição assistencial ao meu sindicato. E eu expliquei isso já em outros vídeos, por que isso pode parecer uma coisa muito tranquila, né? Ah, não, é voluntário. Se você não quiser, é só você fazer a cartinha no sindicato dizendo que não quer. Mas eu já expliquei como é que funciona isso. Por quê? O que acontece? Os sindicatos criam as regras mais absurdas para impedir você de escrever essa cartinha. Ah, não, a cartinha tem que ser escrita em papel A4, dobrado no meio, a mão em caligrafia árabe, e, sei lá, escrito da direita para a esquerda, com folha espelhada. Eles criam umas regras, tem que ser entregue até às 5h30 da manhã do dia 6 de fevereiro, de não sei quando, véspera de carnaval. Enfim, eles criam umas regras absurdas para dificultar você de fazer essa entrega da carta de oposição, né? E mesmo com tudo isso, você escrevendo a carta de oposição para eles, eles vão lá e vão cobrar de você do mesmo jeito, né? Então, é muito importante, quando você entregar a sua carta de oposição, você documentar isso, você tirar uma foto sua entregando a carta de oposição do seu sindicato. Eles vão inventar uma coisa maluca. Por que isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque eles perdem essas cartas, entendeu? É lógico, né? Se ele perder a carta, você tem que pagar. Então, ele perde a carta, ele joga fora a carta. Ele te cobra essa contribuição do mesmo jeito. Aí, qual que é a saída que o trabalhador tem? Entrar na justiça, exigindo que seja retornado o dinheiro dele. Para fazer isso, ele tem que ter a prova de que ele entregou essa carta no sindicato. Então, a recomendação é essa. Não esqueçam de entregar a carta e gravar você entregando a carta para você ter material depois para processar o sindicato na justiça se ele cobrar a contribuição do mesmo jeito. Porque você pode ter certeza que os sindicatos vão fazer de tudo para ignorar essas cartas de oposição. Eles estão querendo muito dinheiro. Pessoal da esquerda não gostam de trabalhar. Eles gostam de ganhar dinheiro dos outros. Querem arrumar confusão. Vão arrumar um período de 15 minutos para você entregar a sua carta. No dia de semana vai ter uma fila enorme. Ninguém para receber a carta. Vão causar um caos no final das contas tentando evitar que as pessoas entreguem cartas de oposição no sindicato. E o pessoal que quiser fazer já pode sair fazendo isso agora. Já pode fazer preventivamente. Escreve a carta de oposição. Já protocola de uma vez o sindicato. porque só vai piorar daqui para frente. Os sindicatos querem dinheiro. Vão fazer de tudo para isso. E pode esperar. Você muito provavelmente vai ter que fazer essa carta. Eles vão ignorar a sua carta. Você vai ter que entrar na justiça exigindo o cumprimento da carta. Não esqueça de quando entrar na justiça não apenas exigir o cumprimento da carta, a devolução dos valores pagos e ainda uma multa por indenização, por danos morais. Porque afinal você perdeu seu tempo indo lá e coisa e tal. Isso tudo está dando dor de cabeça para você quando o sindicato deveria ter aceito a sua carta de oposição naturalmente sem criar empecilhos para isso. Os sindicatos estão contando com o fato de que a maior parte das pessoas acaba deixando para lá e eles acabam cobrando essa taxa das pessoas. Eu espero que o pessoal não faça isso. Eu espero que os trabalhadores estejam atentos e percebam o problema e corram atrás de fazer essa carta de oposição o mais rapidamente possível para impedir essa cobrança que é totalmente absurdo isso daqui. É claramente por fator político o STF quer dar à direita a massa de manobra que eles tinham antes com os sindicatos para fazer protesto, para fazer manifestação e coisa e tal. E não tem mais simplesmente porque a esquerda mingou. Ninguém mais acredita nessas políticas socialistas. Um absurdo isso ter passado no STF. O STF realmente entregou a democracia do Brasil de bandeja para a esquerda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. E aí